Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui nós temos um Lopel Astra 1.7 CDTI 100cv Alexandre este é um 100cv neste momento está com o turbo desmontado então nós já desmontamos aqui o turbo tivemos que aliviar esta zona toda para conseguir desmontar para ter acesso a este tubo de água, antes de falar aqui neste tubo este carro esteve cá na semana passada para fazer uma lavagem no sistema de arrefecimento onde o cliente é sempre alertado que depois de uma lavagem pode aparecer fugas o que é certo é que nós quando estivemos a fazer a lavagem na altura não tive a oportunidade de filmar o carro mas quando estivemos a fazer a lavagem descobrimos que aqui este tubinho estava completamente tapado ou seja não propriamente o tubinho em si mas o corpo se vocês repararem aqui nós temos aqui uma conduta que vai aqui ao corpo da água estava completamente tapada o que fazia com que a água não circulasse ou seja para além de não conseguirmos fazer a lavagem por completo porque a água não estava a circular o cliente podia ter um dia mais tarde problemas de sobreaquecimento porque não havia aqui recirculação da água então tivemos que desmontar toda esta parte aqui para conseguir desobstruir esse tubinho ficou impecável fizemos a lavagem de todo o sistema mas o que é certo é que agora durante o fim de semana apareceu uma fuga e reparem aonde é que é a fuga são aquelas fugas que mesmo nós depois de fazer a lavagem fazemos um teste de vaco, um teste de pressão e a fuga não sobressai logo no momento mas depois com o andar do carro com os aquecimentos que o motor leva o aquecimento normal elas podem acabar por aparecerem e reparem aqui neste tubo que aparentemente do lado fora não está muito mal não é? não conseguimos ver se ele tem alguma fuga ou não mas reparem aqui que o sistema andava com muita ferrugem deixa-me dar só foco aqui ó Alexandre só um bocadinho reparem que o tubo está podre reparem que ele tem aqui um furo mas não era por aqui que ele estava a bater reparem aqui o próprio tubo está completamente frágil e aqui o cliente fica já alertado que como está este tubo o resto das tubagens também podem estar neste estado reparem aqui que as tubagens estão com alguma ferrugem mas o sistema não foi limpo o sistema foi limpo mas o sistema não consegue mas a lavagem não consegue tirar esta ferrugem que está entranhada na própria borracha e no próprio metal e reparem aqui onde é que era a fuga uma micro fuga onde o Alexandre ali a apontar tem ali um furinho uma coisa mínima mas que mesmo que tapássemos aqui ele vai começar a bater do outro lado qualquer porque a parede deste tubo está muito fininha reparem aí a parede está muito fina e claro o sistema completamente limpo ao fazer a lavagem nós tiramos 90% da ferrugem que tem no sistema essa ferrugem está a tapar estas micro fugas vocês podem ver ali o próprio barro está a tapar estas micro fugas e a fuga pode não andar logo de si então o Alexandre já removeu o tubo estamos agora a guardar que nos chegue um tubo novo este tubo lembrando que só original vamos então colocar um tubinho novo vou fazer novamente um teste de fugas e desde já o cliente fica alertado que mesmo não sendo detectada agora nenhuma mais nenhuma fuga daqui por uns tempos pode voltar a aparecer mais alguma fuga porque o sistema estava com muita mas mesmo muita ferrugem ao ponto de termos tubais em entupida aqui temos um Audi A5 2000 TDI de 2011 este carro está vendido ou seja este carro está cá para fazer um check up DFG automóveis estamos já a fazer a revisão trocadola e filtros o carro conta com 137 mil km e por coincidência ou não não é o carro foi vendido para um seguidor do nosso canal desde já mando abraço ao novo proprietário que acompanha os nossos vídeos então como vocês podem ver o motor por baixo está completamente novo aqui já recebeu um bojãozinho novo não há fugas não é? tudo sequinho a nível de suspensão tem caba mas temos aqui um amerecedor a desculpa carreguei aqui no botão sem querer temos aqui um amerecedor que já chora não é? que vocês podem ver eu tenho aqui um amerecedor arrebentado foi a única coisa que nós detectámos o amerecedor deste lado não está tão mau quanto isso mas também já está ali com uma lágrima então aqui terá que ser colocado o par o carro nível de trabalho dispensão direcção está tudo em caba não é Marcelo? feliz de trabalho também tem caba? depois baixamos o carro e confirmamos pela parte de cima também para o cliente e seguidor já aproveitar que também é seguidor também já fica já vê no vídeo como é que o carro está a nível geral maravilha aqui temos um A4 1.9 TDI neste carro está a ser feita a troca do kit de distribuição aliás já foi não é? já foi kit de distribuição já colocado no sítio Flávio está agora a fazer a montagem aqui do kit de braços recebeu também a bomba d'água não é falães não é falães para andar a falar falães falães olha esta bomba de direção nota-se que já foi colocada nova já continua aqui com uma pequena lágrima pode ser um simples reaperto pode ser já dei já dei tanto aqui ok na abraçadeira na anilha nas anilhas do tubo depois de trabalhar um bocadinho já se confirma não é? aqui a bomba d'água nova pode passar agora a clave fazer a montagem dos braços pelo sol o que é que vai ser feito mais neste carro? ele tem também uma tinha aqui uma folga de óleo não é? vai ser lavado sim que é pelo já foi lavado é por este tubo de respiro o motor aqui por baixo está leve a outra ressalade apertada ah o tubo de respiro do motor no bloco exatamente e ela está aqui partida mesmo ah ok e escorria por aqui abaixo um rolamento um fogo de transmissão rolamento da frente um fogo de transmissão vamos continuar então aqui com a montagem do A4 aqui um Ibiza aqui do nosso amigo Jorge já foi substituído por rede acessórios o Jorge comprou este carro o Jorge era um antigo estagiário aqui da oficina comprou este carro trouxemos o carro para fazermos o check up aliás antes de comprar o carro o vendedor deixou ele trazermos o carro para fazer um check up o carro a nível geral está porreiro necessita então só da correia de acessórios já foi substituída como vocês podem ver a correia já bastante traçada já foi substituída então a correia de acessórios aqui na parte de trás o pessoal já está a dar o tratamento também nas pinças vai receber os discos retificadinhos tirar aquela beira que é muito habitual eles ganharem jogo de calços novos deixar um botão lento que tem uma travagem atrás também do cabo e pouco mais terá a fazer então aqui esta Seat Ibiza TDI Sport tratando aqui no Audi A5 Fernando damos então a ordem para a substituição dos dois homestores traseiros Marcelo já está a fazer aqui a montagem dois homestores sache tratando depois baixamos o carro vamos ver o estado geral também ali por cima do motor já foi confirmado não é? mas só para vocês verem como é que este motor está também é um motor com 137 mil km uma vitura nacional está impecável aqui o Marcelo ele já fez a montagem de todos os filtros falta-me só colocar o filtro do habitáculo e reparem que até no material o Fernando escolhe qualidade filtro do habitáculo do habitáculo da Manfilter e vocês podem ver o carbono ativo aqui nós temos um Opel Astra 1.7 CDTI também um de 100 cv este carro vai substituir os vedantes que ficam aqui na tampa de válvulas que fazem a vedação aqui nos ejetores junto à tampa de válvulas e vai ser feita também por uma lavagem completa ao estômago de arrefecimento ou seja como eu vos mostrei há pouco o que foi feito no outro Astra aliás vamos ali ao outro Astra que ele está ali no outro elevador como eu não tive oportunidade de filmar o outro Astra posso filmar então aqui este que estava exatamente igual ou ainda estava pior um bocadinho reparem que o sistema de arrefecimento está com muita ferrugem este carro vai ser para fazer uma manutenção idêntica vai ser lavado todo o sistema de arrefecimento e aqui o cliente fica novamente alertado que poderá haver fugas reparem ali no tubo da água aquele tubo metálico que vai ser substituído no outro Astra que já tem um bocadinho de mau aspecto reparem ali naquele tubinho aquele borracha que liga o tubo metálico que parece já ter lá um pequeno ressoado é claro que depois de fazer uma lavagem no sistema de arrefecimento o próprio produto se tira a ferrugem tira também o barro e aí claro pode aparecer umas micro fugas que foi o caso aqui deste Opel Astra então aqui neste Opel Astra nós fizemos a lavagem completa e aqui nós temos já o tubo novo que vai ser colocado tubinho original com o vedante original também e aqui nós temos o tubo antigo reparem a diferença reparem a diferença da parede do tubo não é? um tubo muito mais grosso é um tubo novo reparem que se andarem com falta de anticongelado ou seja se só andarem com água no sistema de arrefecimento aí a água começa a comer o metal e acaba o metal por ficar fino fica fraco vocês podem ver começa a abrir e é aqui que começam a aparecer as fugas no sistema de refrigeração então aqui nós já temos o tubinho novo se já ande bem então agora começar a fazer e a montagem aqui na lavagem eu já não vinha de tempo de gravar este carro mas um Q7 um cliente e seguidor do nosso canal um carro francês 3.000 TFSI reparem bem no tamanho desta roda jante 22 jante 22 pesquinha 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 grande máquina este carro veio cá fazer a revisão gostava de dar a pouco não tive tempo de o gravar mas não podia deixar de gravar esta máquina 3.000 V6 está prontinho está prontinho ao lhe estou agora a fazer a lavagem está prontinho para entregar ao cliente relativamente aqui ao Opel Astra que tinha o tubo aquele tubo metálico furado não é possível ver daí mas já está lá então o tubinho novo colocado no sítio sistema de arrefecimento completamente limpo vamos fazer um teste de trava aparentemente já não há exercícios de ferrugem aqui o próprio vaso também foi substituído como vocês podem ver anti congelante rosa menos 20 graus estancável então agora sim foi feito um teste de fugas aliás foi feito mais uma vez um teste de fugas tanto a vácuo na altura de colocar um novo anti congelante como um teste de pressão não há fugas nenhum mas fomos fazer um teste de estrada desta vez parece que ficou então resolvido o problema de fugas de vez é claro que com o tempo o cliente tem de andar atento ao líquido de arrefecimento ao nível não é? porque da maneira que estava aquele tubo toda a tubagem está assim já um bocado fraca digamos assim então o ideal é o cliente volte também a controlar o nível entretanto se o carro entretanto o carro se continuar a vir aqui fazer as próximas revisões nós também de qualquer maneira vamos andando atentos e qualquer coisa alertamos o cliente então andamos por finalizado aqui o Opel Astra aqui o Alexandre está num Fiat estilo 1.9 multijet fuga nas anilhas de injetores não é? reparem aqui deixa ver se eu consigo focar é possível ver ali que a anilha já estava com uma fuga deixa-me colocar aqui ver se fica melhor reparem ali na anilha que eu já tenho então uma fuga de compressão e começa a passar então um gás óleo aqui para o lado fora tínhamos uma fuga aqui pelo injetor do primeiro cilindro já estamos então a substituir as 4 anilhas o Alexandre agora está a rectificar a sede dos ejetores limpar tudo para receber então os ejetores limpos com as anilhas novas entretanto este carro está a fazer um check-up que lembre-se que este está a medir os varulhos entretanto depois vamos subir e ver então que varulhos são esses aqui no Opel Astra o Helder já colocou todos os bedantes a tampa de bábulas junto a tampa de bábulas junto a tampa de bábulas junto a tampa de bábulas nova não é? sim e os bedantezinhos também os oito bedantes sujetores este carro vai fazer também a lavagem do sistema de arrefecimento de bábulas reparem aqui bastante ferrugem o mesmo procedimento que foi feito naquela Opel Astra é o mesmo procedimento que vai ser feito neste o que é que está a cozer parece uma máquina de costura aqui um Mercedes C21 TV com fuga de injetores podem ver aqui injetores do terceiro cilindro aí estamos ali com fuga neste momento estamos a deixar aquecer um bocadinho com um motor pequeno que torna-se mais fácil o que não quer dizer que seja fácil mas torna-se mais fácil para conseguirmos desbloquear ali o injetor Tiago o spray é que vocês usam? Ecotec 103 desbloqueador de injetores este é o spray que nós usamos para amolecer ali aquela crosta que é formada em volta do injetor então aplicámos este spray deixámos o motor aquecer depois aí sim caso necessário é utilizado um saco específico para sacar o injetor neste caso estamos a deixar aquecer para nos ser mais fácil sacar os quatro injetores e também as velas temos as quatro velas queimadas então juntamos aqui o útil ou o agradável deixámos aquecer bem o motor para que não seja mais fácil fazer as montagens tanto dos injetores como das velas vamos deixar então trabalhar aqui o Mercedes mais um bocadinho e daqui a pouco voltamos enquanto o Mercedes está a trabalhar um bocadinho o fio de estilo já está em funcionamento vocês podem ver o trabalhar dele está certinho ou seja o trabalhar dele estava exatamente igual ao trabalhar do Mercedes o seu 220 o Sport P vocês podem ver vocês podem ver agora sim seraninho sem fugas há um botão deixar trabalhar mais um bocadinho ver como é que ele se porta e adaptados começamos então a levar o carro para começar a fazer o diagnóstico e check-up geral vocês pensam que aí atrás da televisão não é? que aqui é tudo muito bonito tudo corre bem nem sempre que tudo corre bem aqui por exemplo no Mercedes conseguimos tirar 3 velas com muita dificuldade perdemos quase uma hora para tirar 3 velas porque elas estavam agarradas de tal maneira que vamos perder muito tempo para que nenhuma delas partisse e mesmo assim uma delas partiu então o Alexandre já está a fazer uma ferramenta para ver se conseguimos tirar aquela vela do 4 cilindro que está partida como vocês podem ver então o Alexandre partiu e aquele bocado de metal ficou lá dentro juntamente com a resistência da vela vamos então ver o que é que o Alexandre irá conseguir fazer aqui para conseguir para tirar aquele bocado de vela porque senão vamos ter para utilizar uma ferramenta especial Alexandre, explica aí o que é que estão a fazer aqui a gente vai colocar no sítio ou seja isso é um bocadinho da vela antiga não é? para não estragar a rosca para não moer a rosca com sujeira da solda ela vai descer mais lá essa fêmea para conseguir soldar aí e a gente vai soldar isso aqui esse parafuso e para que é que é essa fêmea aí cheia de solda? essa aqui é para isso aqui ó para ter o apoio para poder sacar exatamente ou seja vamos soldar este parafuso naquele casquilhozinho de vela que é isso aqui que está lá dentro ou seja basicamente para vocês perceberem melhor o que partiu foi isto aqui o Alexandre abriu outra vela uma das velas que se iram bem neste caso para quem não sabe o que é uma vela incandescente é isto aqui e o Alexandre abriu outra vela para ficar conforme está isto aqui para ele perceber o trabalho que vai ter que fazer para conseguir sacar este bocado que lá está no quarto cilindro então o trabalho que nós vamos fazer é este vamos tentar soldar este parafuso aqui ou seja neste caso ali e depois colocar o saco aqui e com jeitinho vamos batendo até que a vela onde está agarrada lá em baixo com o passar do tempo ela aqui começa a ficar aliás a vela incha aqui na sede e acaba por ficar presa com o aquecimento ela acaba por agarrar ao metal então Alexandre vai soldar aqui colocar o saco e ver se temos sucesso ao remover esta vela Tiago e se mesmo assim a vela não sair aí já vamos ter que passar para outro passo que é cortar aqui este metal vamos ter que fazer um buraco abrir rosca colocar uma ferramenta específica para o saco servir para fazermos de saca não aqui mas sim só aqui neste bocado mas vamos rezar para que isto não seja preciso vamos ver então se conseguimos remover aqui a vela da melhor maneira sem ter que chegar a este ponto a chave agora vai começar a isolar tudo ali à volta da vela para que podamos começar a soldar lembrando que a bateria tem que estar desligada deixar a bateria desligada durante algum tempo até os modos todos adormecerem e só aí sim começar a soldar ali o saco na vela aqui a trabalhar nós temos um mercedes e200 um W210 com pressa se vocês repararem aí através do vídeo conseguem ver que o motor está a tremer ou seja dá a sensação que está a trabalhar em 3 cilindros se nós acelerarmos na aceleração não há praticamente falha nenhuma lembrando que este motor também está a gás falha a gás falha a gasolina o carro em andamento se limparmos as velas o carro anda normalmente mas ao ralantinho trabalha assim e com o passar do tempo vai começando a encharcar aqui a vela do primeiro cilindro ou seja então algo se passa aqui no primeiro cilindro lembrando que não temos avarias gravadas na unidade de tomada ou seja neste momento ele não grava avarias então começamos por fazer um diagnóstico o que é que nós vamos começar a fazer visto que os cabos de velas são todos novos parece que o cliente já colocou estes cabos de velas esta colassa parece que foi refeita há pouco tempo pelo que o cliente nos disse as bovinas são novas as velas são novas temos o carro a trabalhar praticamente em 3 cilindros quase de certeza que nós vamos ter aqui um problema de falta de compressão num de cilindros então vamos começar por fazer um teste não de compressão porque não me acredito que da maneira que está ou seja é uma coisa muito mínima não me acredito que no teste de compressão irá acusar alguma coisa mais facilmente e se calhar chegamos lá mais rápido com um teste de tanquecidade Tiago o que é isso um teste de tanquecidade? nós vamos começar a desmontar neste caso aqui a vela do primeiro cilindro porque é essa vela que está a ficar isolada vamos tirar então aqui o primeiro cilindro vamos colocar o equipamento de tanquecidade e vocês vão ver como é que é feito esse teste se de facto houver algum problema no cilindro seja nível segmentos uma válvula de admissão uma válvula de escape nós vamos conseguir detectar com esse equipamento eu desconfio que passa-se qualquer coisa no primeiro cilindro ou o motor não está corretamente no ponto ou alguma válvula está com uma má vedação um problema de segmentos pode ser mil e uma coisas para o motor não estar a trabalhar certo Tiago mas esse problema não pode ser por exemplo uma fuga de barco uma entrada de ar falsa não é? um problema de algum sensor sensor do coletor sensor de massa de ar já foi testado tudo ou seja nós para chegarmos a este diagnóstico que vamos fazer agora nós já estamos num diagnóstico avançado já vamos passar para a parte de diagnóstico do próprio motor tudo o que é sensores já foi testado e reparem uma coisa normalmente quando só temos uma vela a isolar 90% de hipóteses podemos descartar a parte de sensores entradas falsas de ar porquê? porque normalmente quando é um problema desses isola as quatro velas e não só do primeiro cilindro por isso quase precisa que nós temos um problema aqui no primeiro cilindro então o bicho já está tudo testado já fizemos um teste com a smoke machine não temos fuga de ar tínhamos aqui uma pequena fuga de ar por este tubinho uma fuga de barco mas está resolvida o motor continua a trabalhar igual o medidor de massa de ar estivemos a confirmar parece que o coletor também já colocou o medidor de massa de ar novo porque estes medidores os massa de ar induzem muito em erro também no funcionamento destes motores ou seja aparentemente está tudo normalíssimo mas o que é certo é que o relantinho não está certo vocês podem ver repararam que ele quase que foi abaixo vamos então começar a fazer o diagnóstico do motor porque eu acredito que vamos ter um problema aqui no primeiro cilindro aqui no Mercedes com pressas temos aqui o equipamento teste de ansiedade conectado já no primeiro cilindro ou seja neste momento estamos a fazer o teste de ansiedade aqui no primeiro cilindro reparem aqui que a vela é a vela do primeiro cilindro que está a encharcar e o carro começa a falhar temos neste momento o postão em PMS o postão está totalmente cá em cima as quatro válvulas fechadas supostamente não podemos ter perda de pressão pelo lado nenhum nem pelo lado da admissão como vemos aqui este tubinho da admissão não ouvimos não ouvimos o bufar não é? supostamente a admissão está estanque estava a dar bem mas ouvimos aqui nas zonas de escape um ligeiro bufar e aqui este ponteiro devia estar mais cá para baixo pelo menos ali no 6 devia estar mais ou menos aí nessa zona este é o cilindro nós já fizemos este teste em todos os cilindros e este é o que está pior mas para vocês aí no vídeo também terem uma melhor percepção o que é que nós vamos fazer? vamos remover agora o equipamento com o equipamento já sabemos que temos aqui um problema de ansiedade nas balas mas vamos remover o equipamento vamos colocar a smoke machine no cilindro e vamos ver se o fumo irá sair por algum lado colocámos já aqui então o smoke machine como vocês podem ver aqui o ponteiro está aqui a cerca de 4 pcs 4 3 pcs exatamente ou seja significa que temos um bocadinho de pressão como vocês podem ver ou seja esta pressão é normal significa que todas as bálbulas estão fechadas fumar a água então todas as bálbulas estão fechadas o sistema aliás o cilindro está sob pressão vamos deixar então o fumo entrar lá para dentro e o fumo irá sair pelo caminho mais fácil neste caso se houver uma má abedação de uma bálbula é onde o fumo irá começar a sair primeiro aqui aqui nós temos este tubinho de fora da admissão se por acaso uma bálbula de admissão estiver com uma má abedação o fumo irá começar a sair por aqui que é o caminho mais fácil e no escape como aqui não temos está tudo tapado pelo coletor a não ser que o coletor tenha alguma fuga irá começar então a sair o fumo pelo tubo de escape vamos então aguardar um bocadinho deixar que o fumo preencha o cilindro por completo e daqui a bocado voltamos eu não sei se é perceptível aí eu penso que sim mas já conseguimos ver o fumo a sair aqui pelo coletor de escape Tiago mas o fumo não devia estar a sair pelo tubo de escape exatamente poderá ter aqui uma ligeira fuga e o fumo como eu disse há pouco ele sai pelo caminho mais fácil então ou seja neste momento temos o cilindro completamente sob pressão com o fumo se tivéssemos uma má vedação de válvulas de admissão estaria a sair por aqui ou seja a admissão parece que está as válvulas parece que estão com uma boa vedação mas como desconfiávamos e mesmo o próprio trabalhado motor ouve-se aqui no escape uma ligeira fuga então tudo indica que é uma válvula de escape que está com uma boa vedação mas vamos deixar circular mais um bocadinho o fumo e vamos ver lá atrás o escape se começa também a sair o fumo que está a sair aqui na frente como vocês podem ver continuamos com a mesma pressão vamos deixar então circular mais um bocadinho o fumo aqui como podem ver o fumo já começou a sair aqui com o fumo de escape tudo indica que temos um problema dentro da colassa algo que se passa ou um problema de abecanos ou um problema de uma vedação de válvulas algo que se passa dentro da colassa não para isso mas vamos ter mesmo que desmontar a colassa para tentar perceber o que é que lá se passa o que é que se passa aqui está a ver aqui o reunião de condomínio Saiu! Oh! O que é? Ah que era... Ah que era... Onde a gente fica bom? Onde a gente fica bom isso Deixa-me mostrar aqui a obra de arte não está a focar aqui mas já deu para perceber ou seja, conseguiste soldar aqui sem conseguirmos tirar aqui que grande sorte sorte não é conhecimento para saber o que está fazendo maravilha um pouquinho de paciência um saca, não é? um saco, acertou na zona tudo e acerto maravilha vamos agora começar a limpar ali a zona da bela colocar as quatro belas novas daqui as quatro belas novas boche que sorte, não é? chama-lhe sorte Tiago, estou a pensar a trocar de carro mas não sei onde he de comprar o meu carro pessoal, vocês sabem bem que nós somos parceria com um stand de FG Automóveis pessoal, de confiança vocês procuram um carro semi-novo falem com o Fernando é da nossa confiança todos os carros que são entregues aliás, antes de serem entregues venham para cá para serem preparados para serem todos os revistos por isso nós estamos a dar a cara por um stand da nossa confiança e acreditem a experiência de comprar lá um carro vale muito a pena vamos agora então finalizar o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado compartilhem com os vossos amigos subscrevam o nosso canal passem na nossa página de Facebook e Instagram que está a passar aqui em baixo passem também no nosso site tiarroachout.pt e não deixem de subscrever o nosso canal só clicarem em subscrever porque para já ainda não se paga nada por isso arranhem aí em subscrever forte abraço para vocês e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí